Paulo Nogueira Batista Júnior, tudo bem com você? Tudo bem, Léo, e você? Tudo em paz, Paulo, sempre aí um prazer falar com você. Nessa segunda-feira, vinte e quatro de julho, dia quente, viu? Parece que a gente vai ter novidades aí, como a Daiane dizia, sobre o caso Marielle Franco, né? E a propósito, eu sei que não é a nossa pauta, Paulo, mas vamos imaginar o seguinte, caso, né? Esse brutal assassinato tem alguma relação com as milícias que governaram o Brasil até recentemente. Eu tava pensando, a elite brasileira não se envergonha, né? De colocar milicianos no poder, capazes até de crimes hediondos, caso isso se confirme, que há expectativa, viu? E isso tava me tomando pensamento aqui, enfim. É, foi, Bolsonaro foi uma vergonha pro Brasil, especialmente pra aquelas camadas dirigentes e classe média, parte da classe média que contribuíram pra isso, né? Sobre esse caso da Marielle, Léo, pode ser que a minha memória esteja me traindo, mas eu me recordo que em certo momento, lá atrás, já há bastante tempo, quando o Witzel se moveu na direção de comprometer Bolsonaro e os seus filhos, o Bolsonaro deu uma entrevista completamente descontrolada. Lembra? Lembro. Exatamente. Com aquele famoso filme do Hitler, do Hitler presta a ser derrotado, histérico, né? Então, isso me veio à mente porque sugere que possa haver uma ligação mesmo entre ele ou a família, os filhos dele e essa questão não resolvida do caso Marielle, né? Não, há uma grande expectativa em relação a isso, de fato, né? Vamos aguardar os acontecimentos pra gente falar com mais propriedade. O que eu queria começar te perguntando, Paulo, é sobre um personagem que a gente escreveu bastante, eu sei que você já tuitou a respeito, nos últimos dias, sobre o Gabriel Boric, presidente do Chile, que, na verdade, teve um confronto aí com o presidente Lula na cúpula Selac União Europeia, mas me chamou a atenção que vários, vários porta-vozes na imprensa dita corporativa, quer dizer, saíram em defesa do Boric contra o presidente Lula, inclusive o próprio Estado de São Paulo, o ex-editorial, Mira Leitão escreveu a respeito. Como é que você vê a figura do Boric e se ele representa, de fato, uma, entre aspas, nova esquerda? O Boric é aquela esquerda de que a direita gosta. Eu também costumo compará-la ao Tony Blair, aquela esquerda que se mostra propensa a ser púdulo do imperialismo americano, como foi o Tony Blair em relação ao George W. Bush, lembra? É uma esquerda dominada pela pauta identitária, muito propensa a focar demais nessa pauta identitária, em detrimento de outros aspectos, em detrimento, por exemplo, do quadro social, da disputa social, em detrimento do quadro geopolítico. Então, essa esquerda peca por falta de foco. Tudo bem que a agenda identitária é importante em si mesma, mas ela não pode ser o único tema da esquerda. E o Boric é muito jovem, como ressaltou o Lula, então, muito inexperiente, está muito pressionado pelos setores conservadores no Chile e está tentando, pelo que eu posso perceber, se cacifar um pouquinho, dizendo daquilo que os americanos gostam de ouvir. Venezuela, veja, é uma coisa que o Lula acho que disse, se a ser dito mais vezes, os nossos países vizinhos da Venezuela não devemos querer nos meter na questão política venezuelana, nem a favor do governo, nem contra. Como disse o Lula, os venezuelanos é que vão resolver a questão política da Venezuela. Nem os americanos, nem os vizinhos latino-americanos devem se intrometer. Se quiserem ajuda para mediar entre o governo e a oposição, nós modestamente podemos tentar, sem nenhuma pretensão de mandar na solução do problema. Porque o Brasil, e muito menos o Chile, né? O Chile tem menos população que a cidade de São Paulo, que é grande São Paulo. Então, o Chile quer se meter na questão venezuelana, só se for como bucha de canhão. E o Brasil tem que ser muito respeitoso de todos os países, inclusive da Venezuela. Você acha que no final ficou bom a declaração final da cúpula Ué, sei lá, que não ter tocado no tema da guerra da Ucrânia? Olha, tendo em vista que era uma reunião europeia e latino-americana, o tema muito controvertido, eles não tocaram de todo, não fizeram nenhuma menção. Foi isso? Exatamente, não teve nenhuma, na declaração final não tem nada. Melhor disso do que uma declaração vazia ou perigosa, né? Que penda demais para um dos lados, porque a latino-américa tem uma posição, a Europa tem outra, porque eram todos os países da União Europeia junto com todos os países da América Latina e Caribe. Um grande número de países, né? E eu tenho a impressão que aí é muito difícil coordenar uma posição comum num tema tão candente como... Eu tinha lido, entretanto, Léo, que a Nicarágua estava se opondo à questão de uma menção ao caso da Ucrânia, não aceitou. Eu acho que não só a Nicarágua, mas acho que o Lula expressa melhor, vamos dizer assim, o que seria o consenso latino-americano e sei lá, que em relação a esse tema, né? Deixar isso aí fora da discussão. Eu quero dizer uma coisa aqui, o Lula tem um papel extraordinário, nós sabemos, mas o Brasil não pode querer se colocar na posição de líder da região. Liderança é uma palavra que nós temos que evitar com o diabo foge da cruz. Eu vi uma entrevista do Haddad aí, recentemente, falando em liderança, nós somos os líderes, isso é uma pílula de anenose que os americanos nos passam. Esse termo liderança é um termo antipático, os nossos vizinhos não gostam, eu compreendo que não gostem, e nós não somos, de novo, os americanos que gostam de se proclamar líderes do mundo, nós não vamos proclamar líderes da América Latina, nós vamos cooperar com respeito a todos os países grandes, pequenos e médios da nossa região. Falando nisso, só para a gente encerrar esse tema, então, América Latina, o Haddad fez uma declaração polêmica, né, Paulo, dizendo que a Venezuela tem que provar que é capaz de realizar eleições livres para que fique livre das sanções, né? Como é que você leu essa declaração? Inábil, porque não se trata de condicionar a suspensão das sanções a uma solução política da Venezuela, isso é fazer o jogo dos americanos, isso é o discurso americano, e não embate Venezuela, os Estados Unidos vão tomar o lado dos americanos? Não, as sanções prejudicaram muito a Venezuela, não foi por causa de falta de democracia que eles sofreram as sanções, veja bem, foi por se opor ao projeto americano. A Arábia Saudita é uma ditadura, desde sempre, sofreu sanções? Claro. Ditaduras amigas não sofrem sanções nos Estados Unidos. Então, vamos deixar a hipocrisia de lado e não vamos comprar pelo valor de face esse discurso dúbio dos americanos e dos europeus também, aliás, né? Exatamente, e na verdade, né, o desejo americano em relação ao Brasil, o estadunidense, vamos dizer assim, é exatamente o que a Miriam Leitão expressou no domingo, né? Miriam Leitão atacou o Lula por criticar o Boric e defender o Maduro, disse que o presidente está totalmente errado nesse aspecto da sua política externa. Diga, Paulo. O que a Miriam Leitão diz não se escreve, né? Ela não devia escrever, devia talvez limitar falar, porque aí a palavra fica, a palavra voa, né? Como dizia o provérbio latino e a escrita fica. É o típico, tem gente à esquerda que de vez em quando celebra as declarações, os textos da Miriam Leitão. Não, não, nós sabemos o que a Miriam Leitão fez no verão passado e ela volta e meia e mostra o que é. Que declaração equivocada, né? O Lula se posicionou bem com relação à Venezuela. Pode ter cometido aqui e ali ao longo das últimas semanas e meses um deslize na maneira de colocar, mas no essencial ele está correto. O que que ele disse de novo lá na Europa, em Bruxelas? Os problemas da Venezuela têm que ser resolvidos pelo povo venezuelano, pelos venezuelanos. Essa é a chave da nossa posição, no meu entender. Sempre achei isso. Tanto que, Léo, eu acho lamentável a existência de uma cláusula democrática no Mercosul. Mercosul é um mecanismo, como diz o nome, é um mercado comum, é uma união aduaneira, não é um projeto político, muito diferente do projeto europeu, entende? E nós copiamos essa cláusula democrática, se não me falha a memória, da União Europeia. É o processo imitativo, é o velho complexo de vira-lata que nos faz seguir com a instrução própria para nós, os apropriados para nós. Eu não conheço, Paulo, as circunstâncias da, vamos dizer assim, inelegibilidade da senadora Maria Corina, acho que é senadora, na Venezuela. Mas é muito irônico você olhar para uma figura como o senador Sérgio Moro e ele dizer que as eleições não são livres porque uma candidatura foi impugnada. Na verdade, o que aconteceu no Brasil em 2018, né? Por obra dele própria. Macaco, olha o teu rabo, é o caso de dizer, né? Exatamente. Falsos democratas brasileiros, né? Outro exemplo é o Temer, que foi quem patrocinou a exclusão da Venezuela do Mercosul, a suspensão, por causa da falta de democracia. Olha só, um golpista teve a cara de pau de se aliar ao Macri para expulsar a Venezuela do Mercosul, para suspender a participação da Venezuela do Mercosul. Aliás, onde está, eu vou um pouco mais longe do que o Lula, né? Do que o Mauro Vieira. Tem que trazer a Venezuela de volta para o Mercosul. Pode ser que haja questões do Uruguai e tal, mas tem que trazer. A Venezuela é um parceiro importante. Inclusive, nesse aspecto, né, Paulo, interessa muito ao Brasil, até porque o Brasil tem um crédito grande contra a Venezuela decorrente da exportação de serviços de engenharia, né? Normalizar a situação venezuela interessa muito ao BNDES e ao Brasil. Sem dúvida, independentemente disso, dos créditos a receber, nós temos na Venezuela um mercado potencial muito grande, né? E o Mercosul deve abarcar toda a América do Sul que não esteja vinculado aos americanos, aos Estados Unidos, por acordos intrusivos de livre comércio, no modelo ALCA. Infelizmente, tem uma parte do lado pacífico que está nisso e teria que sair disso para entrar no Mercosul. Mas Bolívia, pelo amor de Deus, por que que a Bolívia não entrou ainda? Só depende do Congresso Brasileiro? O que que é isso, mano? Bolívia tem que entrar, Venezuela tem que voltar, tem que suspender a suspensão, aí nós já temos grande parte da América do Sul no projeto do Mercosul, né? Muito importante. Paulo, na semana passada, eu fui ao Rio de Janeiro, eu tive uma reunião lá no BNDES, aí fiz uma pergunta sobre o tema da exportação de serviços de engenharia e eu fiquei espantado, me disseram que já existem mais de 40 projetos no Congresso e duas PECs, propostas de emenda à Constituição, para proibir o financiamento da exportação de serviços e o BNDES está trabalhando exatamente no marco regulatório para que possam retomar as exportações de serviços. Eu queria te pedir para falar um pouco sobre esse tema e por que que é um lobby contrário a isso tão forte no Congresso? Isso me pareceu chocante. Incrível, né? Eu não sabia disso, mas é incrível, Léo, interessante essa informação que você trouxe lá no seu contato com o BNDES, porque é uma prova de ignorância, né? Porque todos os países, pelo menos os países de mais porte ou médio porte, tem programas de financiamento das exportações, é um elemento da competitividade internacional. Os Estados Unidos tem, a China tem, a Alemanha tem, a França tem, e o Brasil tinha, ou tem que voltar a ter, e no nosso caso, o instrumento tem sido o BNDES. Em alguns países é um ex-inbank, por exemplo, na China tem o ex-inbank chinês e o Banco de Desenvolvimento da China separados. Nosso caso, o BNDES, tradicionalmente, desempenha essa função e tem que voltar a desempenhar, né? Pensar que, sabe o que que é? Esse é o preconceito tolo. Ah, isso tem dado margem à corrupção, tem dado margem a calotes em países de esquerda, então vamos proibir isso. Isso é bobagem, né? Nós temos que financiar exportação para países governados com o governo de esquerda, governo de direita, e o que importa é o interesse brasileiro de exportar, gerar divisa, gerar emprego, gerar produção no território nacional. Isso é o Beabá, né? Beabá, fundamental, importantíssimo. Outro dia também falava com um amigo que trabalha com os alemães, com as empresas alemãs, e todo o modelo alemão de desenvolvimento é ancorado no financiamento da exportação, muitas vezes, Paulo, feito pelos bancos estaduais, que são públicos, né? Muitos bancos públicos na Alemanha também. E tem agência exportadora e financiando a exportação, a CARSW, que é importantíssima, os mais importantes do mundo. Exatamente. Deixa eu entrar, então, nos temas aí da conjuntura. Eu queria começar aqui, na verdade, compartilhando uma tela sobre como está o chamado mercado no dia de hoje, nessa segunda-feira. Então, está aqui, olha. Bolsa atinge maior patamar em quase dois anos, dólar caiu 1%, início de semana decisiva, né? Vejo que monitoraram IPCA 15, decisões do FED, etc. e tal. Fato é o seguinte, Ibovespa 121 mil pontos e o dólar caindo, Paulo, a 4,73, né? Ou seja, a valorização da moeda brasileira pode contribuir ainda mais para o controle inflacionário, para a questão dos combustíveis, né? Os preços administrados. Como é que você está vendo esse ciclo? O governo Lula conseguiu ancorar as expectativas, reverter expectativas negativas? Qual que é a sua leitura? Olha, essas situações diárias do mercado são, respondem às vezes a questões muito tópicas, mas o que eu estou vendo aí ao longo dos últimos semanas e meses, recentes, é uma tendência de apreciação com uma tendência de valorização da Bolsa. Isso se surpreende ao que você acabou de dizer, o fato de que os indicadores econômicos não estão espetaculares, verdade, mas melhoraram. O PIB está crescendo mais do que o esperado, de uma maneira geral, sobretudo a agroexportadora, o setor agroexportador, a inflação está bem mais baixa do que se previa, o balanço de pagamentos mais forte do que se previa. Então, o único ponto que distoa nesse quadro positivo é o Banco Central, que continuou praticando juros extraordinariamente altos. Você sabe que o Roberto Campos Neto, sem que muita gente tenha percebido, aumentou a taxa de juros, porque a taxa de juros relevante é real, e essa aumentou com a queda da expectativa de inflação e manutenção do juros no patamar nominal altíssimo. Então, é incrível que quando todos os fatores, todos os indicadores principais estão apontando na direção de uma necessária flexibilização, o Banco Central está aumentando a taxa de juros real. É claro que eles sempre inventam, não é, Léo? Algum indicador que justifica a posição deles a posteriori, uma espécie de engenharia reversa. Então, o último, de uma coisa meio cômica, é que apareceram com um comunicado que aponta para um núcleo da inflação, que não é um dos cinco núcleos principais de preços, é um núcleo novo que exclui diversos elementos e fica com cerca de um terço um pouco mais do índice. Esse núcleo está apontando alta. É um núcleo que supostamente reflete melhor o nível de atividade que é essencial à taxa de juros. Mas isso aí, pelo amor de Deus, sempre vai haver esses núcleos, são construções que não podem ser tratadas como a última palavra em nada. São construções que não são suspeito, nem perfeitas como indicadores da tendência subjacente da inflação. Então, nós estamos diante de um Banco Central que está cometendo tantos erros que eu vou dizer o seguinte, ele coloca em risco a própria autonomia que foi legislada em 2021, coloca em risco a credibilidade da autonomia, que não é uma boa ideia, mas é paradoxal que o maior inimigo da autonomia do Banco Central não seja um economista heterodoxo como eu ou qualquer outro, mas o próprio Roberto Campos Neto é o inimigo número um da autonomia do Banco Central, que está operando de maneira quinhestra, teimosa e minando a confiança até de setores conservadores no Banco Central autônomo. O Paulo é sempre muito bom nas frases, está aqui. E em relação ao que você falou, é exatamente a linha do artigo de hoje da Helena Chagas, tudo no caminho certo, menos o Banco Central, que a economia brasileira já estaria andando num ritmo muito mais forte. Paulo, outra coisa assim, essa entrevista é engraçada, hoje eu vou trazer experiências pessoais, né? Hoje, hoje eu estava lá, agora há pouco saí até um pouco mais cedo, estava vendo um almoço com o Arthur Lira em São Paulo, organizado por uma entidade empresarial comandada pelo João Dória. Aí eu falei, ah, vou lá, vou ver o que o Arthur Lira vai falar. E impressionante, impressionante é a adesão do empresário, estava muita gente, tinha umas 450 pessoas lá, representação de todas as entidades empresariais, empresários de peso, em geral não é assim, mas dessa vez estava mais forte. Impressionante a adesão do empresariado à figura do Arthur Lira, mesmo o Santo Centrão, com toda essa coisa de orçamento secreto, então vem aí, né? Ele entregou o que eles esperavam, o que era tal reforma tributária, né? E foi aplaudido várias vezes. O Arthur Lira fez questão de elogiar o Haddad, né? Então disse que o Haddad, olha, a parceria com o ministro da Fazenda e tal, foi fundamental para isso, mas você vê que o Haddad, ele não tem a mesma adesão, né? Quer dizer, quando ele fala, e é interessante a visão do empresariado, aí ele já prometeu uma reforma administrativa, falou o seguinte, quer dizer, porque são vocês empresários que bancam o Estado brasileiro, né? E aí foi aplaudido, aquela coisa toda. O Haddad falou isso? Não, o Arthur Lira. O Arthur Lira elogiou muito a figura do Haddad nesse evento de hoje. Mas eu queria te dizer o seguinte, quer dizer, que essa reforma tributária que passou, ela está sendo celebrada, né, vamos dizer assim, pelo mundo empresarial, e acho que por isso mesmo que passou, né? Olha, não me surpre... Essa notícia que você deu é importante, notícia em primeira mão, de que você colheu indo lá pessoalmente, mas não é surpreendente, porque o que é o Arthur Lira? É um elemento chave de vinculação do Centrão com a Faria Lima, do Centrão com o Capital, né? É assim que ele tem operado, né? E também na questão da reforma tributária. Agora, francamente, né? Eu volto a lembrar uma frase do Delfim. Um dos nossos grandes problemas, nós brasileiros, é que nós não fomos devidamente apresentados a um tal de Aristóteles. É a total falta de lógica na maneira como a reforma tributária está sendo encarada. Essa reforma que passou, está sendo tratada como uma vitória espetacular. O economista chamado Samuel Pessoa chegou a dizer que era o plano real do governo Lula. E o Haddad, o próprio Haddad repetiu essa afirmação de estapafúrdia, que não tem nada a ver, o plano real, com os defeitos que tinha, ele teve um impacto imediato, decisivo, até nas eleições de 1994. Derrotou o Lula e elegeu o Fernando Henrique. Essa reforma tributária tem um longuíssimo e complexo processo de transição. Não produz efeito imediato. Os efeitos são de médio e longo prazos e incertos. Se você for realista e avaliar o que foi feito, tem muita coisa incerta. E tem mais, Léo. O diabo está nos detalhes, não está? Se você for olhar o detalhe da reforma tributária, você vai encontrar muito problema. Muito problema. Então, eu arrisco dizer, sem querer dar a impressão de estar com má vontade com o governo e com o Congresso, arrisco dizer que foi, em parte, pelo menos, uma vitória de pirro a aprovação da reforma tributária indireta. Em parte, pelo menos. E outra coisa simbólica desse evento de hoje, porque ele foi lá, celebrou a reforma tributária, aplaudido pelos empresários, não fez nenhuma referência a dividendos, fundos exclusivos, paraísos fiscais, super ricos. Então, parece que agora, é curioso, Paulo, eu queria te trazer isso. Parece que houve uma desconexão entre o que o Arthur Lira está falando hoje e o que o Haddad estava falando nos últimos dias. Porque depois da primeira etapa da reforma tributária, o ministro está fazendo, agora vamos encaminhar isso, isso e aquilo, quer dizer, a gente coloca na pauta, mas pelo que o Arthur Lira está dizendo, não tem nenhuma perspectiva de entrar na agenda do Congresso. O Arthur Lira não ia lá chegar na reunião de empresários de grande porte ou de médio porte e falar de corda em caso de enforcado, né? porque eles é que tem que contribuir, não é? É ridículo dizer que eles que sustentam o Estado brasileiro, é o Estado brasileiro que sustenta esses empresários em grande medida. É o contrário do que disse o Arthur Lira. Os grandes capitalistas brasileiros, os grandes fortunas, não pagam a sua contribuição. Tem no Brasil um paraíso de super ricos. Agora vem o Haddad. O Haddad está cumprindo a promessa dele, não é, Léo? que ele traia para a segunda etapa a tributação direta. Está cumprindo a promessa do Lula, de campanha, botar o pobre no orçamento e outra parte, o rico no imposto de renda, o super rico, melhor dizendo, no imposto de renda. Eu não usaria rico, viu? Porque a classe média se acha rica. Então, cria uma confusão, a classe média não precisa pagar mais tributo, ela já paga. Quem não paga são super ricos, entende? Uma minoria ínfima da população, que se vale de várias brechas, planejamento tributário, defeitos na legislação, para simplesmente não dar a sua quota. Aí vem o Arthur Lira na cara dura e vem dizer, vocês que sustentam, dizer para os capitalistas de São Paulo, vocês que sustentam o Estado brasileiro, vírgula, vírgula, muita vírgula aí nessa declaração abstrusa do Lira. Exatamente. Aqui a Noemi está dizendo, quem sustenta o Brasil é a população que compra mercadorias e serviços e a fiscalização que arrecada. E Luciana Barros está dizendo, o capitalista tem ilusão de que ele é que mantém o Estado. Na verdade, é o trabalhador que mantém tanto o capitalista quanto o Estado com o suor do seu rosto. Paulo, eu me lembro quando começou essa discussão de reforma tributária, de você falar aqui, que seria um erro, na verdade, deixar para depois a parte de renda, patrimônio, tal, heranças, tudo isso que afeta mais, vamos dizer assim, esse andar de cima. Que pelo andar da carruagem não vai ser pautado, né? Por mais que a gente possa debater aqui. É, o tempo dirá, você tinha razão nessa observação sobre a sequência, né? Eu diria o seguinte, é muito difícil, sim, é difícil. Vai exigir muita determinação do governo, muita decisão do governo, no mais alto nível, ou seja, o presidente da república, o ministro da Fazenda, de usar o capital político para fazer avançar a reforma da justiça tributária no Brasil. mas nós estamos devendo, né? Olha, eu participo ativamente da discussão tributária, com algumas interrupções, desde os anos 90. O problema da justiça, da injustiça tributária no Brasil não mudou nada e que terá piorado até, entende? Então, se o governo não vai dar um estelionato eleitoral, vai botar o rico no imposto de renda, que bote e cumpra o prometido, entende? Agora, não adianta vir muito defensivo, né, Léo? Ah, eu sei que é difícil, vamos tentar, talvez não seja possível, não. Tem que chamar a opinião pública, chamar o Arthur Lira na xinxe. Você vai defender isso, essa injustiça gritante do sistema tributário, você, você parlamentar que depende do voto popular e com o Arthur Lira e com os demais, que vão querer na surdina bloquear para atender os interesses dos seus financiadores de campanha, é disso que se trata, né? É, pode ter uma sensação de pelo menos centavos. Se eu só mandar um abraço para o Renato Freitas, que está aqui na sala de espera, já já a gente embarca novamente, tanto a Daiane quanto o Renato. Eu queria te perguntar, Paulo, assim, quer dizer, quando a gente olha esses indicadores positivos, né, quer dizer, tudo melhorando, menos o Banco Central, como você falou, será que pode, ao risco de se criar um certo comodismo no Brasil, se, por exemplo, vamos imaginar, a gente entra naquela coisa do PIB potencial, ah, o Brasil está crescendo dois, dois e meio por cento, vamos levar até o final do mandato, porque aí não cria nenhum conflito, não cria nenhuma aresta, não cria atrito, e você tem aí uma transição mais suave até a próxima eleição. Lula salvou a democracia, o Brasil mal bem cresceu, o desemprego caiu um pouquinho, o risco da, do rebaixamento de expectativas existe no Brasil hoje? Tem dúvida que o brasileiro é muito modesto na sua, na formulação de expectativas, mas o Lula não está nesse, nessa toada, Léo, o que que ele disse várias vezes? Eu vim pela terceira vez, não para fazer a mesma coisa que eu fiz antes, mas fazer mais e melhor, e se o Brasil crescer dois, dois e meio por cento até o final do mandato deles, dá um pouco mais de um por cento em termos de crescimento per capita, é muito pouco, muito pouco, sobretudo para um país que está dez anos estagnado, ou praticamente estagnado, desde 2012 mais ou menos, então 2013, não dá, não é assim, olha, nós temos que ter um pouquinho mais de ambição, sem ser irrealista, mas você apontou bem para um argumento falacioso que certos economistas usam, fazem estimativas do produto potencial e chegam a conclusões pessimistas, produto potencial é dois por cento, três e meio, três por cento, dois por cento, agora, o que não se diz para a opinião pública, Léo, é que esses cálculos de produto potencial são altamente incertos, é impossível estimar o produto potencial por técnicas estatísticas de maneira inequívoa, e ele é muito contaminado pela trajetória do produto efetivo, entende? Então, o ciclo vicioso cresce pouco, gera estimativas precárias, pessimistas de produto potencial, potencial é que o governo, se for tolo, se adapta a essas projeções de produto potencial. Deus me livre, não é por aí que nós vamos sair da estagnação. O que você acha que deve ser a ambição brasileira? O Brasil tem que almejar pelo menos 4, 4,5% ao ano, tem que ser o piso, quer dizer, como é que você... O Brasil, aliás, deveria ter uma meta de crescimento, Paulo? Poderia ter, sim, uma meta de crescimento, nós não temos, há muito tempo que não temos, uma meta de 4%, seria razoável, seria algo, seria uma forma de focar esforços, sabe? Fixa uma meta e foca esforços para alcançar. Você sabe quem faz muito isso, não é? A China. A China. A China divulga metas de crescimento e a política econômica passa a estar voltada para gerar algo próximo dessa meta. E eles têm sido, como você sabe, muito bem sucedidos nisso, não é? Outro dia eu estava falando do fracasso chinês porque em vez de crescer 6,8% tinham crescido 6,8%. Eu seria a mídia ocidental, a manchete é a seguinte, China, slow down, big worry for the world economies. Essa aceleração chinesa, grande preocupação para a economia mundial. Aí você vai ler a matéria, é exatamente isso, em vez de ser o 5,5% projetado pelo governo, está parecendo que vai ser mais 5,3%. Coisas ridículas, entende? Que mostram a má vontade do Ocidente com a China, de novo. De novo. Paulo, muito obrigado aí mais uma vez, sempre bom a gente estar aqui em contato permanente e até a próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. Abraço. Obrigado, valeu.